Olá, bom dia, tudo bem? É bom estarmos juntos mais uma vez para podermos compartilhar da Palavra de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina. A lição número 7 tem como título geral a derrota dos assírios. Hoje, quarta-feira, dia 10 de fevereiro, o tema é o restante da história. A lição vem comentando que o rei Sennacherib chegou a conquistar 46 cidades fortificadas e imprimiu um cerco contra Jerusalém, que fez não apenas com que o povo permanecesse cativo dentro da sua cidade, mas também o rei Ezequias dentro do seu Palácio Real, preso, sem poder sair e entrar, como um pássaro dentro de uma gaiola sem ter como voar. Nós vimos nas lições anteriores que Sennacherib gostava muito de fazer uso da propaganda, fazendo assim com que os povos que ele desejava conquistar se entregassem e que não fosse pelo uso da violência. Isso seria muito mais fácil, muito mais fácil para ele. Mesmo usando a propaganda para inflar o seu ego, não existem registros ou imagens ou relatos que afirmem que Sennacherib chegou a tomar a cidade de Jerusalém. A gente vê claramente, vimos durante essa semana, que essa é uma omissão incrível, porque todas as cidades que se voltaram contra a Síria, todas as cidades que se rebelaram contra a Síria, elas tiveram um triste fim, uma morte prematura e deixaram de fato de existir. Mas nós não vemos relatos em relação ao cerco e tomada da cidade de Jerusalém. A lição ainda comenta que um grande milagre deve ter acontecido fazendo assim com que os registros da tomada de Jerusalém não existissem, porque de fato Jerusalém não chegou a ser tomada pelo rei Sennacherib. O texto que nós iremos ler agora se encontra no profeta Isaías, no capítulo 37 e o verso 33, e diz assim, Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade e nem tomará ela. Não lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escuta, nem há de levantar quem é a sua companhia. O verso 35, porque eu defenderia esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo, Davi. Nós vimos de fato que um grande milagre aconteceu. Mas pastor, que milagre foi esse? O próprio Deus desceu para defender, para defender a sua cidade. A pergunta da lição de quarta-feira hoje, ela é assim, qual é o restante da história? Sennacherib, ele não deixou registrada a tomada de Jerusalém porque isso nunca aconteceu. Porque nós vemos, a lição comenta, que uma grande crise, ela exige um grande milagre. Mas eu gosto de pensar da seguinte forma, que grandes, grandes crises, antes de exigirem grandes milagres, elas exigem uma grande fé. E foi isso que aconteceu aqui na história do rei Ezequias. Ezequias, ele mostrou a sua tamanha fé, orando ao Senhor, pedindo ajuda para que Deus socorresse naquele momento e de fato o grande milagre aconteceu. Só para vocês terem ideia, de uma noite para a outra, o anjo do Senhor, segundo diz a palavra de Deus, desceu e matou todo o exército assírio, cerca de cento e oitenta e cinco mil homens. Sennacherib, ao se levantar, ele não viu outra alternativa, senão voltar para a sua terra. A Bíblia diz que ao voltar para a sua terra, ele ainda inventa de escrever uma carta para Ezequias, mas ali, quando ele entra no templo para adorar o seu Deus e os seus próprios filhos tiraram, tiraram a sua vida. Então nós vemos aqui que Deus, de forma miraculosa, ele desce para cuidar dos seus filhos, honrando a fé de Ezequias. Eu não sei qual a crise que você está passando, mas eu quero dizer a você, e a lição também fala, que uma grande crise, antes de exigir um grande milagre, ela exige uma grande fé. Tenha fé no Deus Todo-Poderoso. Creia no Senhor Jesus, independente da situação de crise que você esteja enfrentando, Deus cuidará de você. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelas grandiosas bênçãos que tenham derramado, pela forma que o Senhor tem cuidado de nós e mesmo em meio à crise nós podemos sentir a paz que vem do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo estudo de hoje. Continua, Pai, cuidando do seu povo, cuidando da sua igreja, cuidando dos seus filhos que estão nos acompanhando. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado, um dia na presença do Senhor e vamos continuar aprofundando a caminhada através do estudo da Bíblia e da lição da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe.